Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre resistência, mais propriamente dito, sobre resistência à insulina, resistência à cortisol e também resistência à leptina. Por que que isso acontece e por que que deram essa nomenclatura estranha para esse tipo de coisa? Se você pegar a fundo lá a palavra resistência, você vai perceber que é o simples fato de resistir a algo. Por exemplo, a resistência do seu chuveiro, ela resiste à passagem de energia por aquele amontoado de molinhas que existe ali dentro do chuveiro, isso vai fazer com que a energia passe muito dificilmente, né, todo esse processo, e aqueles arames eles vão esquentar por causa da resistência da passagem da energia, aí vai gerar calor e vai aquecer a sua água. É assim que funciona, só para você ter uma noção. Então resistência à insulina, resistência à leptina e resistência ao cortisol é praticamente a mesma coisa. O seu corpo resiste à utilização desses hormônios, tá? São três hormônios dos mais importantes para o seu corpo. Então a resistência à insulina significa que o seu corpo produz a insulina, só que na verdade a tua célula, ela não consegue usar essa insulina. E um dos motivos é porque há uma sobrecarga de insulina sendo produzida no seu corpo há muito tempo, aí a célula começa a falar assim, não, mas tá produzindo demais, tá vindo muita insulina pra gente aqui, e isso é ruim, isso é deletério, nós não vamos utilizar esse excesso louco de insulina que tá vindo pra gente. Aí ela começa a resistir, não deixar que a insulina atue do modo que deveria. Na verdade a gente pode chamar isso de um desbalanço, né? É uma quebra no padrão de homeostase do seu corpo. Resistência à insulina praticamente todo mundo conhece, porque a resistência à insulina é o comecinho do diabetes que vai acontecer provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos. A resistência à insulina, ela começa bem antes. E uma coisa muito interessante é que a resistência à leptina começa antes da resistência à insulina. O que que é leptina? é aquele hormônio que fala, que conversa com o teu cérebro, dizendo, olha, vamos parar de comer, já chega de comer, porque o que você já comeu é o bastante pra manter a nossa fisiologia. E aí quando você tem uma resistência ao hormônio leptina, não há uma comunicação desse hormônio com o cérebro, e você começa a não ter esse feedback de já estou cheio, não posso comer mais, senão vai dar problema, vou engordar e vou arrumar um monte de doença. É isso daí. A leptina controla a fome. Então começa com resistência à leptina e depois vai para resistência à insulina e você colhe um monte de efeitos colaterais que vão virar doenças, digamos assim. E o diabetes é uma das doenças da resistência à insulina, que começou lá atrás com a resistência à leptina. Resistência à insulina também vai trazer muitas outras doenças, como doenças cardiovasculares e um monte de coisa. Pois é, tá faltando o que aqui, gente, que eu falei. A resistência ao cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Todo mundo sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Tanto é que existem análogos do cortisol que são vendidos na farmácia para você, por exemplo, tratar inflamações. Como é que chama isso? Um deles é a dexametasona. Então essa metasona, dexametasona e vários outros análogos de nomes diferentes que existem no mercado, eles foram engenhados parecidos com a estrutura do cortisol, que na verdade chama hidrocortisona, tá? O hidrocortisona é o hormônio bioidêntico ao cortisol que existe no seu corpo. Esses outros que eu acabei de falar, dexametasona e todas as suas gamas de nomes, eles são análogos, ou seja, para patentear esses remédios, esses medicamentos, tem que se colocar uma estrutura nova, uma estrutura química nova, um radical nesse tipo de coisa, porque senão não pode patentear. Vamos lá, o que que acontece com o cortisol? O seu cortisol começa a elevar por muitos dias, meses e quem sabe anos, e aí o seu corpo faz do mesmo jeito que ele faz com a insulina, ele começa a ter a resistência a esse cortisol. Às vezes você tem níveis altos de cortisol e o seu corpo não consegue, não usa esse cortisol e você começa a ter todos os efeitos colaterais derivados do cortisol. O que que geralmente faz você ter cortisol alto? Estresse. Todos os estresses que são gerados na sua vida aumentam o cortisol. Isso mesmo. Estresse não é só ter vontade de quebrar a cara do outro e brigar, não. Estresse, existem várias possibilidades de estresse. Por exemplo, um trauma familiar. O teu filho teve um acidente de trânsito e aquilo mexeu com o seu fisiológico, é um tipo de estresse que você tem. E isso vai repercutir tanto no teu fisiológico quanto no seu corpo psicológico. E a partir desse estresse, quando ele vai acumulando, a gente sabe que a gente vive no mundo estressante. O seu corpo começa a ter resistência a esse hormônio. Porque quando você tem um, digamos que um pico de estresse, o cortisol é liberado para você passar de boa por essa situação. Mas quando isso acontece rotineiramente, vai chegar um momento que o seu corpo, as suas células não vão mais aceitar o cortisol. E ele vai estar sempre em níveis altos. E aí, abre margens para um outro vídeo que a gente pode fazer falando sobre a deficiência de cortisol causada pelo excesso de cortisol. É, é isso mesmo. As suas adrenais começam a produzir tanto cortisol durante vários anos, aí vai chegar o momento que a sua adrenal vai entrar em exaustão. Ela vai entrar em colapso, ela vai cansar, ela vai quebrar as ferramentas que precisa para fazer o cortisol. E aí você vai ter uma exaustão da adrenal. Do mesmo modo que ela fabricava muito cortisol, depois do estresse, dessa exaustão, ela vai fabricar quase nada de cortisol. Isso acontece também com a leptina e isso acontece também com a insulina. E isso você tem exaustão pancreática, exaustão adrenal. É quando o órgão, ele cansa. Ele está saturado de tanto fabricar o hormônio, e aí ele começa a não fabricar mais. E você vai ter praticamente os mesmos efeitos. Tanto quando o hormônio está alto, quanto quando o hormônio está baixo. São os efeitos colaterais. Esse vídeo está muito grande. Se você tem interesse por mais assuntos como esse, eu vou fazer mais alguns vídeos que continuam o nosso assunto, para a gente esclarecer isso de uma vez por todas. Mas dando para você que já há uma palinha sobre o que você pode usar para minimizar essa questão do estresse e também a resistência do cortisol, eu vou dizer para você que existe uma planta muito importante para você usar, para você ajudar o seu corpo a controlar, a chegar a homeostase, no que diz respeito ao cortisol. Existem várias plantas que você pode usar para fazer isso. Eu vou falar uma delas que estudos recentes e tem demonstrado que realmente ela é um bom coadjuvante, um bom ajudante para você melhorar a qualidade de vida. No que diz respeito a isso aqui que eu estou falando, tá? E a gente sabe que os efeitos colaterais do estresse, eles são danosos, principalmente no sistema imunológico. Você baixa o poder do sistema imunológico. Essa planta se chama chá verde. A gente conhece ela por chá verde. Tem uma substância lá no chá verde que é interessantíssima para você melhorar, para você ajudar o seu corpo a ficar mais tranquilo, digamos assim, a você lidar melhor com a questão do estresse, né? Que é o epigalato catequina galata. Essa substância é o nome dessa substância, é o nome desse composto químico. Chá verde. Meia xícara de chá verde por dia já vai te dar uma boa ajuda. Um outro chá muito interessante também que você pode usar até em conjunto com o chá verde é o chá de manjericão, que também ajuda muito. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso. Agora, se você quiser ter um conhecimento profundíssimo sobre todos os assuntos relacionados ao seu fisiológico, ao uso das plantas medicinais, das vitaminas, dos minerais e algumas terapias que podem ajudar você a melhorar essa coisa, principalmente do estresse, é só você fazer aí um curso de naturopatia da Faculdade Dúlcera da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e ele é um curso que pode dar a você mais um poder grande no seu currículo acadêmico, porque ele é um curso profissionalizante. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações e o curso de naturopatia da Faculdade Dúlcera da Saúde Brasil vai dar você todas as condições para você exercer essa profissão. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. O que isso significa? Uma faculdade de nível superior, quando ela te dá um certificado, isso significa que esse certificado está cadastrado lá no MEC, porque a faculdade tem esse vínculo com o MEC e você vai ter esse certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que é muito interessante. A credibilidade desse certificado é maior do que os certificados comuns que a gente tem nos nossos dias. Esse curso é totalmente online, você não vai precisar sair da sua casa. Você tendo aí um smartphone, um computador, um laptop, você vai fazer esse curso tranquilo, é só você acessar a plataforma. E outra coisa, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o mesmo horário que está sendo transmitida. Você pode entrar em contato, você pode conversar, você pode bater papo, mandar a sua mensagem para o professor no momento que você está assistindo, para tirar as suas dúvidas. Aquela interação maravilhosa que a gente faz dentro de sala de aula, você pode ter essa interação também com o seu professor, mesmo longe do professor, ou seja, virtualmente, pela internet. Então, você que ficou interessado nesse curso, essa é a sua oportunidade. Curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender a usar métodos naturais para promover a sua saúde, saúde da sua família e também a saúde dos seus futuros clientes, pacientes, porque você vai poder aí, quem sabe, se você quiser, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, prestar serviços de coaching na área da saúde natural, todas essas são possibilidades. Então, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você já vai estar com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata.